Eu quero mostrar para vocês os tipos de álbuns ou scrapbooks que existem no meu template. Eles são divididos em cinco categorias, anotativos, blocos, detalhamentos, graficação e vetoriais. Os álbuns anotativos, eles servem para acrescentar informações ao seu desenho. Por exemplo, aqui nós temos representação de linha de corte, representação de linha de eixo, representação de acesso principal, norte, textos de ambiente, níveis de cota, etc. Então, os blocos anotativos são desse tipo, de textos, de acrescentar informações ao seu desenho. Então, aqui nós temos um exemplo de blocos utilizados para acrescentar informações à planta baixa. Então, aqui tem um bloquinho do nome do desenho com a escala, tem aqui o bloco de indicação de eixo, o bloco de indicação do tipo do ambiente, da área e do nível, tem um bloco aqui de corte, enfim. São exemplos de blocos anotativos. Os tipos de blocos, olha só a quantidade que eu tenho. Eles são bloquinhos, por exemplo, esse aqui de academia, onde você pode modificar a escala deles. Aí você vai dar um CTRL-C, CTRL-V, vai trazer para a sua planta, certo? E aqui você pode rotacionar, você pode rotacionar e você pode modificar a escala desse bloquinho. Tem vários tipos aqui, como vocês podem ver. Tem também os blocos, opa, os blocos de detalhamento. Olha só, são 19. São 19, cada um, ó, por exemplo, esse aqui é apenas um scrapbook, mas tem seis detalhamentos dentro dele. E esses scrapbook são utilizados para você graficar o seu projeto, acrescentando detalhamentos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, acrescentei detalhamento do espelho do banheiro com LED embutido, nicho com LED em meio esquadria e tabique em gesso. Então, eu já tenho esses detalhamentos prontos para você inserir no seu projeto e apenas acrescentar algumas informações adicionais, né? Porque todo projeto, ele é único. Então, você pode acrescentar algumas informações para adaptar a realidade do seu projeto. Então, você já tem um modelo pronto ali para utilizar, para graficar o seu projeto. Otimizando bastante o seu tempo, né? Porque você não vai precisar ficar fazendo tudo isso. Ele já vem com o bloquinho pronto. E os blocos de detalhamento são divididos em diversas categorias. Detalhes de piso, detalhes de puxadores, detalhes de telhado, detalhes variados, detalhes de lares, LED em maçanaria, tabica, tampos, sancas, rodapé, rasgos em forro, portas, detalhes de bancadas, cubas, corrediças, nichos, enfim. Lembrando que a amostra grátis do Template está disponível no site. Então, você pode baixar, testar algumas funcionalidades e ver tudo o que vem nele. Nós temos também os scrapbooks de graficação. Eles são mais utilizados para graficar a planta baixa e corte, né? Acrescentando rachuras e bloquinhos para melhorar a graficação. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos blocos de graficação. Como, por exemplo, esse bloquinho aqui de laje, ó, onde eu utilizei para graficar o meu corte. E você pode interagir com ele, você pode adaptar. Então, por exemplo, ó, digamos que a laje vem até aqui. Então, você pode trazer até aqui, você pode aumentar o tamanho da viga. Opa! Tem que usar o Shift, né, para ficar retinho. É o Shift. Você pode diminuir o tamanho aqui. Enfim. E ele também vem em escala, certo? O meu desenho aqui está na 1 para a 50, então ele está na escala 1 para a 50, mas eu posso modificar clicando com o botão direito e escolhendo a escala aqui. Então, eu tenho aqui, ó, pisos, lajes, vigas intermediárias, paredes e rachuras de fundos. Aqui eu tenho também, por exemplo, esses blocos aqui de telhado, né, onde eu posso entrar aqui, ó, e aumentar o tamanho deles, adaptando ao meu projeto. E eu tenho os álbuns de vetoriais, que são seis, certo? Divididos também em categorias de decoração, elevação, mobília, vegetação, área de serviço. E esses bloquinhos, eles são ideais para utilizar na planta humanizada, porque eles vêm sem aresta. Tá? Então, eles ficam desse tipo aqui. Ó, são bloquinhos que não tem aquela linha preta em volta, certo? Ideal para utilizar nas plantas humanizadas. Também, vem em escala, você pode modificar a escala deles. Aqui, mais uma vez, mostrando o exemplo de uma prancha feita com scrapbooks. outra prancha feita com scrapbooks. Aqui. Então, são blocos divididos em categorias para você utilizar para graficar o seu projeto. Ficou interessado no template? Os links estarão disponíveis aqui nos comentários e você pode também me chamar no Instagram para adquirir com acesso imediato via Pix. Tchau, Tchau.